VOLTEI! Que saudade dizer essa frase E aí galera, beleza? Frito Alinha aqui, hoje eu ia trazer para vocês A minha volta Bom galera, muitos acharam que o canal tinha sido Abandonado, muitos já começaram a falar Frito Alinha, parou de fazer vídeo Galera, isso não é tudo mentira Eu demorei um pouco para voltar galera Um pouco mais do que eu tinha dito Pois a minha placa mãe, ela veio queimada da loja Ter que voltar para garantia, depois vir de novo Então demorou um pouco Bom galera, hoje não é tipo assim um vlog É só eu dizendo Voltei e já é Galera, eu estou de mudança, vocês devem estar percebendo Esse cenário novo Eu mudei de casa, então Se o som tiver tipo assim Meio eco, é que esse quarto aqui é meio vazio Então ele deve dar um pouco de eco Mas eu não sei, eu acho que não vai atrapalhar muito o som E bom galera, eu não vou prometer Dias de vídeo agora Pois eu estou de mudança, é carregando o caixa, é ajeitando tudo Então está bem embaçado Mas galera, só estou aqui para falar Eu voltei E agora o Frito Alinha Gameplays no canal Vai de melhor para foda Então galera, muito obrigado por todos terem compreendido aí essa pausa Muito obrigado para quem chegou agora no canal E fiquem ligados Frito Alinha Gameplays de melhor para foda E agora o Frito Alinha Gameplays de melhor para foda